Meus irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de São Estevão e quando nós celebramos a festa de um santo, a gente olha para a vida dele porque a vida dele é que deve ensinar algo para a nossa própria vida e a força de Estevão, este homem que foi o primeiro mártir o primeiro a ser martirizado, apedrejado em praça pública ele foi coerente, ele escutou estas palavras de Jesus certamente ele se apropriou destas palavras que nós escutamos no Evangelho onde Jesus Cristo diz que quem falará será o Espírito de Deus quando os apóstolos passarem por perseguição, calúnias então está aqui para quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer ou se não fiqueis preocupados e Estevão de fato não ficou preocupado aqui nos atos apóstolos diz a palavra que aqueles que acusavam Estevão ficaram perplexos com a sua sabedoria porém não conseguiam resistir a sabedoria ao Espírito com o que ele falava ou seja, Estevão falava com sabedoria o Espírito Santo nos guia na hora de falar quando estamos com a verdade o Espírito Santo nos orienta o Espírito Santo está conosco e assim foi com Estevão ao ouvir essas palavras eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão eles não conseguiam contra-argumentar imagina Estevão falando e eles ouvindo e não conseguiam contra-argumentar não tinha argumentos porque o Espírito Santo falava por meio de Estevão e aí não houve um outro caminho senão eles o apedrejaram executaram Estevão ali em praça pública e Estevão disse quando estavam o apedrejando diz estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus então Estevão ainda rende graças a Deus nesse momento a força de Estevão esse testemunho deve nos garantir que o Espírito Santo nos guia e que nós podemos atravessar momentos difíceis nós podemos atravessar barreiras muito grandes, altas quando nós estamos com o Espírito da verdade o testemunho de hoje também nos chama a sermos coerentes no mundo que é cheio de contradição a sermos amigos da verdade onde a mentira impera nós devemos hoje ser como Estevão uma força que se mantém de pé mesmo quando todos querem derrubar o testemunho de Estevão hoje nos chama a anunciar Jesus Cristo como Ele anunciou mesmo sabendo dos riscos mesmo sabendo do que Ele poderia sofrer por anunciar Jesus por anunciar o Cristo e Ele anunciava sem medo deste temido fazia o que tinha que fazer e nós no mundo de hoje devemos ser esse farol às vezes nós somos intimidados porque parece que os argumentos dos outros são mais poderosos parece que o que os outros tem para oferecer é muito mais interessante do que eu tenho para dizer e eu tenho a palavra de Deus para proclamar e às vezes nós ficamos acanhados intimidados fragilizados e deixamos muitas vezes discursos se impor vazios de verdade discursos cheios de contradição às vezes certas narrativas cheias de contradição elas imperam elas se impõem e nós permitimos porque a gente fica intimidado talvez não tenhamos ninguém para nos apedrejar com pedras como aconteceu com Estevão mas nós temos medo de outras pedras nós temos medo de outros ataques nós temos medo medo de talvez sermos perseguidos perdemos nossa reputação nós temos medos medos e medos e esses medos nos retraem o dia de hoje é para que a gente crie coragem que a gente assume esse espírito que guiou Estevão porque o mundo precisa de vozes que falam em nome da verdade o mundo precisa sim por mais que pareça que o discurso do mal vence quando existe um farol da verdade as pessoas elas ficam elas ficam pensativas agora se esse farol está apagado nós nos damos a chance para as pessoas terem um encontro com a verdade se você se cala as pessoas não tem a chance de ter um encontro com a verdade porque você se calou e o que vai restar para elas o discurso da mentira o discurso da contradição dos paradoxos eu vejo como muitos que levantam certas bandeiras como eles se contradizem nem eles percebem e as vezes a gente fica assim devemos falar em nome da verdade do nosso ambiente de trabalho devemos falar em nome da verdade do nosso ambiente de família não para ofender ninguém porque Estevão não estava ofendendo Estevão não ofendeu ninguém isso a gente precisa aprender muito com os primeiros mártires não é para ofender é para mostrar luz é para que as pessoas tenham um outro modo de ver as mesmas situações é isso não precisamos estar ofendendo as pessoas perseguindo ou julgando as pessoas não não de jeito nenhum nenhum apóstolo fez isso São Paulo com toda delicadeza e vocês sabem que São Paulo estava na cena vocês perceberam que São Paulo estava na cena torcendo para que mais pedras rebentassem a cabeça de Estevão era isso que Saulo fazia não era convertido ainda diz aqui as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Saulo acompanhando tudo e aplaudindo depois se tornou o grande Paulo apóstolo Paulo ele estava na cena aqui e se tornou um defensor da verdade mas se não fosse o testemunho de Estevão o seu sangue derramado talvez ele não tivesse esse discernimento então a morte de Estevão foi certamente força e coragem para Saulo também ali para sua conversão então queridos irmãos e irmãs que nós que frequentamos a missa lemos a palavra de Deus não estamos chamados para ofender ninguém eu estava falando disso de Paulo porque Paulo quando foi lá em Atenas quando ele foi na Ágora ele foi lá na praça onde havia onde havia altares de muitos deuses e havia um altar do Deus desconhecido e ele disse olha eu peço licença já que vocês tem um altar do Deus desconhecido deixa eu falar desse Deus desconhecido que ele é o Deus que eu testemunho aqui para vocês olha como tanta delicadeza fala a verdade com delicadeza é isso e a gente pode fazer isso sem ofender ninguém isso é importante sem ofender ninguém então que esse dia de São Santo Estevão fique marcado para nós como um chamado um chamado a testemunhar o amor de Deus e ser luz na vida das pessoas provado seja nosso Senhor Jesus Cristo